O que foi meu? O que foi meu? O que foi meu? O que foi meu? O que foi meu amigo? Parou. Você é doido meu? Complei hoje! Parou! O que porra? O que foi meu? Parou! Parou! Olha lá lá Parou! Parou! Parou? Parou! Parou! Meu relógio parou! Isso mesmo! Meu relógio parou! Mas, meu no... Parou o cara, olha lá, olha lá. O que foi, meu? Parou! Parou, ele tá louco, cara! Parou, meu! Parou, meu relógio! Comprei ele agora, meu, parou! Ah, sai daí, meu. Ah, sai pra lá, meu. O que é que tá pegando aí? Parou! Você é louco, meu! Parou, rapaz! Pera aí, rapaz! Pusera aí, ó! Pera aí! Se não pegar, não, rapaz! Pera aí! Ih, a mulher tá cabreira, hein? Pusera aí! Parou! Pai, pai! A mulher parou! Põe meu relógio e parou! Saia pra lá, mulher! Saia pra lá! Olha o cara lá. Olha lá. Oi? Parou! Oh! Oh! Sai, mano! Parou meu relógio, rapaz! Parou! Que é isso, meu? Tá doido?